E aí galera, hoje eu tô mostrando pra vocês esse drone aqui que é um F450, tá bem bacana, olha só. Ele vai com GPS, vai com NASA V2, tá? Tudo certinho, ó. As hélices dele aqui, original do Phantom, original novinha, tá? Bem bacana, ó. Olha só. Tá vendo tudo funcionando, vou tá fazendo um voo agora mesmo pra vocês verem. E vai com isso aqui também, o medidor de bateria também, ó. Tá vendo como que é? Ele acompanha, acompanha essas baterias aqui, ó. Acompanha três baterias, tá? Vai esse case aqui, ó, onde vocês podem estar colocando o drone. Ó, o case, case bem bacana. Tá vendo como que é? Aí eu posso vender ele à parte, entendeu? Que vocês podem estar colocando o rádio da tunic. Hoje vocês acham no Mercado Livre? Um rádio da tunic aí na faixa mais ou menos uns 350, 290, você procurando bem aí. Aí depois você vai ter que colocar um FreeSky. Aí o FreeSky você acha aí na faixa dos 250, mais ou menos. Aí fica assim, bem mais barato. Porque eu tenho também esse rádio aqui, ó. Esse rádio aqui é o rádio da Teremis. É um rádio assim, bem caro, né? Rádio ótimo, mas ele é muito caro. Aí se quiser com rádio também, a gente pode estar passando. Mas eu acho que o mais legal seria o rádio da túnica. Vou explicar direitinho aqui como que vai ser. Se você está dando uma olhadinha aqui, vou ligar ele aqui. Vou ligar ele aqui. Tem que estar certinho, ó. Está vendo? Aqui está tombando. Tem que estar no meio certinho, centralizado. Porque senão força os motores, ó. Certinho. Aí aperta aqui. Pronto, certinho. Agora eu vou ligar aqui. Atenção da bateria. Está vendo? Vou ligar aqui, ó. Isso. Aí, galera, tem que ligar o rádio primeiro, ó. Tem que ligar o rádio primeiro, ó. Está vendo? Tem que ligar o rádio primeiro. Aí ligou o rádio, pronto. Aí que vocês ligam o drone, ó. Ligou o drone agora para vocês verem. Pronto. Agora... Está vendo ali? A luz, ela está piscando. Aí ele está procurando o GPS. Daqui a pouco a gente tem que esperar o GPS para ele ficar assim, bem tranquilo. Para ele marcar o ponte. Ó. Esperar um pouquinho. Vou com segurança. Tem gente que já sai assim, entendeu? Ia TTI, mas não é legal, não. Não causar a pobreza de parecer. Pronto. Aí, ó. Já marcou. Bacana. Agora eu vou fazer um voo aqui para vocês voarem. Aí vai ser aqui, ó. Está tudo certinho aqui. Aí encosta esses dois aqui, ó. Para cá. Encosta esses dois para cá para ligar os motores. Quando estiver posando, aí só abaixa isso aqui. Porque se fazer isso aqui, ele tomba. Entendeu? Então só abaixa isso aqui onde estiver posando. Eu vou fazer tudo direitinho e vou mostrar que ele é bem estável. Então eu vou ligar aqui, ó. Vou cruzar os dois aqui, ó. Pronto. Já ligou. Aí eu vou fazer um voo aqui agora para vocês verem. Ó. Bem estável. Então para ele ficar parado assim no ar aqui, eu vou deixar no meio aqui, ó. No meio está paradinho, ó. Está vendo? Paradinho, ó. Soltei aqui, ó. Está parado, ó. Ó. Paradinho, ó. Ó, paradinho no ar. Está vendo, ó. Tranquilo. Azeite, tudo direto. Arrasta um pouquinho porque está ventando bem aqui, ó. Aí eu vou fazer um voo aqui agora. Andei bem longe para vocês. Está vendo, ó. E tem uns amigos voando também com a gente aqui, ó. Betinho, Wallace, o Garrado. O Garrado é Garrado demais mesmo. Está vendo que bacana? Mas eu vou fazer um voo rápido agora que é em ATTI. Eu estava no GPS, ó. Como vocês estão vendo, ó. Vou dar uma passada aqui bem rápido aqui agora para vocês verem. Olha, ó. Bem rápido, ó. Voltar agora. Dá um giro com ele aí em cima. Pode pôr a câmera também, que ele pode colocar um guimbo da Zenusa também. Ah, pode colocar um guimbo nele. Fazer um giro lá em cima, ó. Tranquilo, ó. Fazer um giro, tá? Vamos fazer o seguinte. Vou mostrar agora como que ele volta sozinho para casa. Tomar. Do homem. Vai voltar sozinho, ó. Quando eu fizer que ele voltar, aí é o seguinte. Ele vai vir e vai subir 20 metros e vai localizar aqui, ó. Então, vou fazer aqui agora, ó. Está aqui, ó. Só apertar aqui, ó. Pronto. Agora ele vai voltar sozinho. Eu estou sem o controle dele, ó. Estou sem o controle. Está vendo? Está vendo? Descendo sozinho. Agora ele vai. O meu não marca de mim, ó. Está aqui e está lá. Está agarrado. 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 Sozinho, ó. Sozinho, ó. Sozinho, aí, ó. O ouvido vai ter que ficar em pé, senão não pega. Ó. Viu, galera? Olha aí, ó. Olha lá, desligou, ó. Assim que ele para, ele desliga. Vendo? Isso aqui é a luz aqui atrás, aqui, ó. Está mostrando que ele estava em volta pra casa, como o Go Home, entendeu? Está mostrando aqui, ó. Mas pra mim voltar de novo, eu vou ter que desligar ele. Vou ter que desligar. Desligo o rádio. É sempre assim, ó. Ligo o rádio depois que ligo o drone. Depois, quando para aqui, ó, tem que desligar o drone depois que desliga o rádio. Valeu, galera. Um abraço aí. Aí, qualquer coisa, eu estou lá no Facebook. Eu estou lá no Facebook. É, Alves Foto. Muito obrigado. Beleza? Estou bom.